E atenção estudantes, começa hoje o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem de 2022. Podem fazer o pedido a estudantes da rede pública que estejam no último ano do ensino médio. Os que cursaram todo o ensino médio como bolsistas e os de baixa renda inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os candidatos têm até 15 de abril para fazer as solicitações. O resultado vai sair em 22 de abril. Mais informações na internet na página do participante.